Porque se você pegar algum tempo atrás e falasse com qualquer tipo de pessoas, essas pessoas falavam assim, cartão Black é pra rico, cartão Infinity é pra rico, cartão América Express é só rico que tem. E hoje nós quebramos o paradigma mostrando que isso não é verdade. Qualquer tipo de pessoas que queira ter um cartão Black hoje, independente da renda que tem, é possível ter um Black. Nós temos aqui o Banco Inter, que recentemente lançou o cartão mais fácil do Brasil, vou explicar pra vocês, o Visa XP e também o Mastercard Black do C6 Bank. E nós temos aí um encontro de três grandes instituições, Banco Interdigital, C6 Bank Digital e XP Digital. Ou seja, essas três instituições, elas trabalham com o sistema digital. Ou seja, teoricamente, nós não temos agências físicas desses três grandes bancos, podemos dizer, porque a XP agora virou banco digital também. E aí, gente, nós temos dois bancos que trabalham com a bandeira Mastercard Black e um banco que trabalha com a bandeira Visa Infinity, que são duas grandes bandeiras que nós temos no Brasil hoje. E muitos de nós não tínhamos acesso até agora, referência a cartões de alta renda com o conceito fácil de adquisição. porque se você pegar algum tempo atrás e falasse com qualquer tipo de pessoas, essas pessoas falavam assim, cartão Black é pra rico, cartão Infinity é pra rico, cartão América Express é só rico que tem. E hoje nós quebramos o paradigma mostrando que isso não é verdade. Qualquer tipo de pessoas que queira ter um cartão Black hoje, independente da renda que tem, é possível ter um Black. E hoje, se você ganhar, eu te falo uma coisa, se você ganha 400 reais por mês, se você ganha 400 reais de salário por mês, você pode ter um Black. Sabia disso? Se você ganha 400 reais, 400 reais por mês, você pode ter um Black. Leandro, você tá aí louco? Você tá aí doido, Leandro? Isso não existe. Cartão Black pra quem ganha 400 reais? E sem anuidade. Você pirou. Você ficou doido agora. Agora você realmente pirou o cabeção. Eu já achava que você era doido, agora você ficou mais doido ainda. Pela primeira vez no Brasil. Uma política clara que fala que você pode ter um cartão Black com uma renda 400 reais. Como assim, Leandro? Uai! Uai! Vamos começar com ele? Então vamos lá. Vamos lá. Você tem lá 100 reais de... Você pega 100 reais. Você tem lá 100... Você tem 100 reais. Certo? Você vai lá no CDB do... Vamos supor que o seu cartão é um Gold, que é um cartão desse aqui. Sabe a maravilha aqui, né? Essa porcaria. Esse cartão Gold. Você tem esse cartão Gold aqui, sem limite nenhum. Te deram só débito, né? Te deram só débito. Você pega esse cartão de débito dele. Eu vou mostrar fazendo a simulação. Você vai lá no CDB, 100 reais. Coloca 100 reais no cartão. Seu cartão de Gold ficou com 100 reais que você colocou. Aí você vai lá no Winter do Gourmet e compra o programa. 350 reais. Você comprou 350. Você vai lá no aplicativo daqui 7 dias e transforma seu cartão Gold em Black. Sem anuidade. Quem falou pra você que quem ganha 400 reais não pode comprar um Black? É o Black mais fácil do Brasil. E mesmo negativado no SPC. Agora, é mais fácil ou não é mais fácil? Você não tem nem mil reais de salário. O Black agora, ele é pra rico? E pasmem vocês. Ilimitado a sala VIP do lounge aqui. O titular, dois adicionais. Só que se você quiser pedir um, mais dois, você vai passar por uma análise, o Inter pode me dar quatro adicionais grátis. Todos os benefícios do Mastercard Black. Boeing, Wi-Fi, garantia estendida, Mastercard Surpreenda, tudo o que você precisar de benefício com esse cartão, você tem de graça, sem anuidade nenhuma. Agora, se o seu cartão é esse daqui e tem pelo menos 100 reais de limite do Inter, o Inter já provou 100 reais, você pode transformar ele em Black sem fazer a operação de investimento. Vamos dar uma olhadinha? Vamos entrar junto na conta. E sem contar pra vocês que o sistema mudou. O Banco Inter mudou o aplicativo. Tá lindo, viu? Ficou top demais. Ontem à noite fez uma mudança na nova versão e nós vamos entrar juntos aqui agora. Gente, qualquer pessoa pode ter um Black hoje no Brasil. Só abrir a conta no Inter. Aqui o link aí, ó. Pode abrir a conta. Olha aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha como que vocês vão fazer. Olha como que vocês devem fazer. Imaginem que o seu cartão não tem limite. Não tem limite. Você vai aqui em investimentos. Você vem aqui em investimentos. Vamos lá. Você vem aqui em investimentos. Desce até aqui, ó. Renda fixa. E clica em CDB cartão de crédito. Vamos achar juntos. Aqui, ó. Achamos. Ó, CDB cartão de crédito, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. CDB cartão de crédito. Clique aqui. Clique aqui. E invista R$100. Investiu R$100? Você vem aqui, clicou, ó. E invista R$100. Aí eu vou mostrar o meu que eu já investi. Tá? Vou lá na minha telinha. Vamos lá comigo, ó. Junto com vocês. Vou junto com vocês, ó. Vamos lá. Vou clicar pra mostrar pra vocês que eu investi R$150, tá? Vamos lá. Vou clicar aqui em limite. Ó o meu R$150 aqui embaixo. R$155, ó. Eu investi R$155, ó. Junto com vocês, ó. Eu investi R$155, tá ok? Investi R$155 e coloquei no CDB mais cartão de crédito. Vou aqui no Inter do Gourmet, aqui, ó. Vou aqui embaixo, ó. Vou clicar com vocês no do Gourmet. Ó. Clico aqui, tá ok, ó. Clico aqui. Cliquei aqui. Vai abrir pra vocês. É contratar em um plano. São R$350. O meu, eu já contratei. Então, eu não preciso de novo. Já tá contratado. Leandro, mas o dinheiro fica preso? Não. O dinheiro fica livre. Se você não usar o cartão, o dinheiro se resgata quando você quiser. Vou resgatar agora com vocês. E aí vai abrir essa imagem pra vocês em sete dias. Vai abrir a imagem pra vocês. Vocês vão clicar aqui nesse botão, que é um pop-up. Vocês vão clicar aqui e vai abrir essa tela. Abriu essa tela, você pede o Black. 1% de cashback em todas as suas compras. Sala VIP em aeroportos de Guarulho. Titular e usar adicionais grátis. Sala VIP lounge key limitado pra você. E pros adicionais, eu vou mostrar o lounge key pra vocês também. Tá? Pronto. Feito isso, você tem aí como solicitar o resgate a qualquer momento. Eu vou resgatar com vocês aqui agora. Vamos lá, então. Cartões. Vou clicar aqui em Limites. Vou clicar em CDB Cartão de Crédito. E vou resgatar o meu dinheiro, que é R$155,05. Ok? Vou resgatar meu dinheirinho. Aguarde. Em alguns instantes, o seu dinheiro estará na sua conta. Pronto. Resgatei meu rico dinheirinho. O meu limite voltou ao normal. E já já o meu dinheirinho vai estar concluído na minha continha. Então eu vou sair da tela. Vou fechar aqui, ó. E vou voltar. Teoricamente, deveria já estar na minha conta. Senão demora alguns minutinhos. Ou pode ser pelo horário. Amanhã cai na minha conta, mas não tem problema. Não caiu ainda, mas já já vai aparecer meu rico dinheirinho na minha conta. E aí eu posso, se eu quiser depois aplicar de novo, eu aplico. Tá bom? Então eu resgatei junto com vocês aí. Então nós temos hoje a possibilidade de ter um cartão de crédito ilimitado à sala VIP do Lounge Key. O titular. Os adicionais. E aí pra você ter acesso e saber pra onde você vai, você vai clicar no Mastercard Airport. Esse aplicativo aqui. Lounge Key Mastercard Airport. Cadastra o cartão do Inter. Cadastra o cartão do Inter. Vocês vão ver que vai aparecer a imagem do Inter no meu aplicativo. E vai mostrar o símbolo do infinito pra vocês que é ilimitado. Em seguida nós vamos entrar nesses cartões e falar deles também. Mas o interessante é... Olha que maravilha. Tá vendo? Inter. Tá vendo? E aí eu clico em... Deixa eu só tirar aqui pra não aparecer meu login. E aí eu já mostro pra vocês o infinito. Tá? Pronto. Ó. O infinito aparece pra vocês aqui, limitado. Tá bem? Aqui, gente, ó. Pessoal. Banco colocou um benefício. Não é pra tirar. É pra colocar. Agora, até quando vai essa promoção do Urgur? O Urgur, não sabemos. Não sabemos. Mas, enquanto tem, aproveitem. Quem não tem um cartão Black, tem desejo de ter um Black, sempre teve vontade, nunca pôde ter porque a renda não é compatível, não é desculpa agora. Não tem desculpa. R$ 350,00, você recupera se você for em cinco restaurantes, almoçar, você compra um prato e ganha o outro grátis. Se você não tem o Inter do Gourmet na sua cidade, não tem problema. Se você for em três ou quatro sala VIP, você paga a anuidade que você gastou com o plano Inter do Gourmet, que é um plano da mensalidade do plano. Mas, cada acesso à sala VIP custa R$ 32,00. Se você entrar quatro vezes, você já pagou o plano de graça. Tá certo? Porque é ilimitado o cartão. E você pode solicitar os adicionais, que também são grátis. Tá? Então, vale muito a pena desse cartão aqui do Inter. Show demais. E essa, podemos dizer que é uma promoção, né? Que enquanto estiver ativa, tá maravilhoso. Você pode usar tanto o Lounge Key quanto a sala da Mastercard Black. Top, topíssimo, tá? Não tem pegadinha nenhuma. Não tem nenhuma pegadinha. É isso que eu estou falando para vocês. Tá bom? Muito bom. É o que o cartão do Inter te dá de graça. Tá bom? Cartão do C6 Bank. Esse cartão também é fácil aprovação. Esse cartão também é fácil aprovação. Esse cartão, basta você que é cliente estándar ou cliente plátino, Se você não tem limite aprovado pelo C6 Bank, mas você coloca lá um investimento de R$10.000, já fica quase que pré-aprovado o Black do C6. O Black do C6, se aprovar pelo investimento, você tem como ficar livre da anuidade também. O do Inter não tem anuidade nenhuma, tá? Você nunca vai pagar anuidade. Esse daqui, 3 meses grátis de isenção da anuidade, depois isenta por gastos mensais. R$8.000 por mês, isenta a anuidade do mês, ou investindo R$50.000, isenta a anuidade enquanto o investimento estiver parado, ou trocando os pontos átomos, R$2.500, que nunca expiram, por cashback. E aí o cashback transforma em dinheiro na sua conta. Por exemplo, R$5.000 pontos átomos, R$150. Anuidade é R$80. R$85. Você pagaria praticamente a primeira anuidade, e colocaria mais um pouquinho, e pagaria a segunda. Então você estaria trocando os pontos por cashback, que também daria certo. Quatro acessos no Lounge Key, os mesmos lugares que o Inter te dá de graça, o do C6 Bank te dá, porém, quatro acessos. Quatro acessos. Seis adicionais grátis. Seis adicionais grátis. Spread do Inter, 1% internacional. Spread do C6 Bank, 4% internacional. Ponto ação, 1% cashback, 2,5 pontos que nunca expiram átomos. E você pode trocar por passagens aéreas, junto às milhas aéreas da Latans, Mayos, TudoAzul, entre outras parceiras que tem com o C6 Bank. Então você pode contratar o cartão Black, tendo aí a possibilidade na hora de pedir a conta, e vir o Black para você de cara, ou investindo R$ 50 mil e aparece para você o Black para solicitar, ou investindo R$ 10 mil, abrindo a opção do cartão. E você também pode tirar o dinheiro quando você quiser, desde que o limite não esteja sendo usado no cartão de crédito do investimento. Um cartão bom também, recheado de benefícios, Mastercard Black, 6 adicionais, 1 ano de Rappi Prime, 3 tags de pedágio grátis, para quem é Black do C6. Pode escolher 11 tipos de cores no cartão Black, pode ser prata, rosa, lilás, pink, yellow, blue, red, red, sison, blue, meu irmão, o que mais? Tudo que você imaginar de cores tem. Tudo, todas as cores de imaginário. Yellow, eu vou falar em inglês, tá? Yellow, blue, black, red, pink, sison, o que mais? Buberman, o que mais? Changeman, Jasper, né? Tudo, todos vocês imaginarem. Brown, tudo vocês imaginarem tem aí do C6 Bank. Meus amigos, o negócio é bom, viu? Quem tem o C6 Bank também não passa dificuldade nenhuma tendo um cartão bom como esse. e também ficou fácil, porque antes nós tínhamos que ter uma mega renda, investimento e tal, para ter hoje, não pede renda nenhuma. Nem esse, nem esse, não pede renda nenhuma para você solicitar o cartão, né? E esse daqui, gente, esse daqui, aí também fácil demais, né? Esse daqui é o Visa Infinity, entre os dois Black, disputando aí o Pario, né? A XP Visa Infinity, ó. O titular não tem número do cartão, o titular não tem número, não aparece código de segurança, é um cartão totalmente, realmente clean, tá? Um cartão clean da XP. Ó, bonito o cartão também. E você pode solicitar esse cartão da XP investindo apenas 5 mil reais. A partir de 5 mil, você já pode solicitar o cartão da XP, em 15 dias passa por uma análise, se aprovar, você recebe o cartão, você vai lá no aplicativo, solicita, e tem aí acesso a dois acessos ao Dragon Pass, para clientes One, e para clientes da XP, considerado Private, quatro acessos. 50 mil investido ou mais, você pega o cartão XP com quatro acessos ao Dragon Pass. Seis adicionais grátis, ou seja, cada cartão tem quatro acessos, quatro vezes sete. Ou, se for cliente One, investiu cinco mil, seis adicionais mais titular, sete vezes dois, tá? Então você teria essas quantidades de acesso a essa lavíper do Dragon Pass. O cartão não tem acesso, não tem anuidade nenhuma, a pontuação dele é 1% de cashback em todas as suas compras, pode acelerar os pontos comprando no Marketplace da XP, e os clientes Private da XP com acima de 300 mil reais de investimentos, eles estão com uma campanha aí, convidando os clientes com 4% de cashback em todas as suas compras. Então se você tem aí, por exemplo, o cartão XP com mais de 300 mil de investimento, eles estão dando uma promoção aí para alguns clientes, 4% de cashback em todas as suas compras, tá?